Glória a santo, santo, santo Onde os anjos cantam santo, 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 sem cessar E toda lágrima dos olhos ele enxugará O rio cristalino que desce no trono de Deus Verei a árvore da vida e todos os irmãos meus Namorar na cidade de Deus Não haverá Não haverá Vem a paz e adorar por meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus Glória a santos, santos an Glória a santos, santos an Ao rei A você A você A gente A gente A gente A gente O rei Jesus Glória a santo, santo, santo Glória a santo, santo, santo Amém Glória a santo, santo, santo Santo, santo, santo Glória a santo, santo, santo Amém Glória a santo, santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto